Então, assim, eu acredito que realmente nós estejamos atingindo o nosso objetivo. Nós gostaríamos que isso daqui duplicasse, triplicasse, mas a gente está atingindo o objetivo que é realmente de fazer com que essas mulheres saiam do lugar comum, que elas tenham vontade de crescer, tenham vontade de fazer cada vez mais. E o mais importante é que uma ajude verdadeiramente a outra, porque senão esse objetivo não é cumprido, entendeu? É o que a gente faz, né? Exatamente, isso aí é uma coisa que, desde o começo, é uma coisa que é da Fábio, é uma coisa que é minha, a gente quer que isso seja real. Não adianta só falar, fui lá, é oba, oba, não é. Realmente, uma tem que enganjar na vida da outra. Então, isso já aconteceu, né, Fábio, várias vezes, acontece muito, porque elas acabam se conhecendo através do chá das cinco e uma ajuda a outra e vão crescendo todas juntas. Isso aí. Uma compra da outra, é aquela coisa ali mesmo, de uma comprar da outra, uma indicar a outra e fazer esse mundo. É que a gente pode dizer que é uma consciência que a gente até coloca ali no network, né? De realmente as mulheres pararem de ficar competindo uma com a outra. Competir, tira, essa palavra não existe. Inventilidade extrema, isso, sabe? Eu acho que as mulheres têm que entender e ter essa consciência, e isso que a gente busca é falar no network, né? Que a mulher só vai conseguir ser mais forte se ela realmente for inteligente emocionalmente e buscar trabalhar a favor uma com a outra e não ficar competindo, né? Então, assim, é esse o contexto do negócio, sabe? É trabalhar unidas, é trabalhar entrelaçadas, agregando, é buscando conhecimento, buscando autoconhecimento, porque às vezes se julga muito próximo, mas também não se autoconhece. Então, é fazer essas várias análises, porque daí o negócio vai fluir, com certeza vai fluir. Com certeza. Bem isso. E sobre essa questão que você comentou, Fabi, do presencial, é importantíssimo, eu concordo. Dou as palestras aqui, empresariais, trabalho nesse ramo de motivação. Hoje estou na Porto, aliás, um abraço para a pessoa da Porto Seguro aí. Todos os eventos presenciais, eles têm... É diferente, mas eu acredito muito no híbrido. Então, acho até que vocês também acreditam nisso. Porque, assim, embora toda a ideia presencial exista e é essencial, faz parte, não dá mais para deixar de ter o online, não dá mais para abrir mão. Você tem que fazer o híbrido dessas duas coisas funcionando para que toda essa ideia que vocês têm, toda essa energia, ela... Expanda, inclusive, né? Expanda, né? Exatamente. Com certeza. A gente não teria aqui, né? A gente não estaria aqui nem hoje se não fosse isso. Exatamente. Exatamente. A gente comenta sempre, né, Fabi? O nosso primeiro sorteio, o primeiro sorteio que a gente fez, quem ganhou foi uma menina do Ceará. Uma seguidora do Ceará. A gente está em Santa Catarina. É, inclusive, assim, eu falei muito dessa questão do presencial pela questão de estarmos aqui, né? Isso, no networking. Puxar das cinco, né? Que é geralmente o pessoal da nossa região. Então, não teria um porquê de estar fazendo online com as pessoas da nossa região que podemos estar nos encontrando. Mas, claro, essa atenção expansiva de outros estados, outros lugares, eu acho super legal. Inclusive, foi através da live que eu conheci a Val, né? Foi assim que a gente se conheceu e depois levamos para o presencial. Então, são tudo trocas que a gente vai fazendo e desenhando conforme for indo. É bacana essa mistura do híbrido. Eu acho bem interessante. Vamos ver mais uma da Ana aqui, ó. Fabiane, sua trajetória é marcada por uma paixão evidente por networking e pelo empoderamento feminino no empreendedorismo. Como essas iniciativas nasceram e como se entrelaçam com a essência do Chá das Cinco? Val, sua expertise em marketing e gestão parece ser um pilar forte na condução do programa. Como essa fundação influencia a abordagem de vocês ao empreendedorismo feminino no Chá das Cinco? Acho que ela fez uma boa leitura de vocês, hein? Antes da gente, hein? Ela é boa, né? Ela é boa, você gosta. Olha, nossa, Fábio, nós estamos precisando de uma vez, depois a gente vai conversar. Eu sou offline e quero saber dos mínimos detalhes. A gente não é uma tesoura dessa, Fábio, por Deus. Nossa, mãe! Já pensou amanhã com a Ana fazendo um relatório completo do Chá das Cinco? Meu Deus! Ó, tem oportunidade. Ela trabalha aqui com a gente. Se vocês quiserem, a gente conversa depois. Então, gente, olha, precisamos de uma Ana. Ela tem uma prima, uma irmã, alguém? A Beatriz, a Joana. Tem, tem. Eu achei essa da pergunta da Ana, né? Da minha parte. Eu sou meio mãezona, sabe? Eu sou meio mãezona e sempre fui desde criança meio mãezona, né? Meio não, faz na coleção. Meio não, super. Porque, assim, eu gosto muito de ajudar. Às vezes eu sinto raiva de mim, tá? Mas, assim, eu gosto muito de ajudar, de dar dica. Então, a pessoa, às vezes, a Fábio fala, aí lá vai, a Fábio. A pessoa chega e fala alguma coisa. Eu já vou, já falo, olha, se faz assim, faz assim, faz assim. Eu já dou a fórmula do bolo. Se deixar, eu vou lá, faço o bolo. Aço o bolo, coloco o bolo na boca da pessoa, entendeu? Porque eu acredito muito no seguinte. Se você já teve aquela vivência, se você já passou por aquilo, né? Se você já tem um certo know-how dentro de alguma coisa. E se você puder ajudar alguém, doar alguém isso. Se você já está tirando a pessoa do lugar comum. Você já está fazendo com que ela dê o próximo passo. E não te custa nada. É conhecimento. O conhecimento a gente tem que distribuir. Tem que distribuir, tem que dar, tem que passar para frente. Porque, senão, não resolveu nada. Para que fiquei tanto tempo adquirindo conhecimento para ficar guardado para mim? Não funciona. Então, eu acredito que isso ajuda a minha expertise, né? Do conhecimento, ela serve para ajudar outras pessoas. A Val é muito transparente, né? Você é muito transparente, né? Não é, Val? A Babilita. Eu sou transparente demais. Às vezes, eu deveria colocar uma máscara, uma armadura. Mas, às vezes, vocês vão ver. Ela chega do lugar, você já sabe que ela está legal. Não, você nem abre a boca. Eu sou totalmente transparente. Ela é, sim. Ela é super transparente. Adoro pessoas transparentes. Adoro. Eu também ia falar. Mas, eu acho bacana a pessoa ser transparente. Das cores do arco-íris. É transparente. Porque... Ai, que bonita, né? Né? É onde passa o raio de luz. É onde a pessoa mostra a sua essência. Legal. É, mas é perigoso. A gente mostra... A gente mostra muito. Eu acho assim, a pessoa... Tem horas que eu falo, puxa, eu devia dar uma segurada, mas eu não aguento. Porque, quando você mostra muito, você fica muito exposto. Não sou eu. Não sou eu. Fica. Você fica muito exposto. E, daí, assim, é bom por um lado, mas é ruim por outro. Porque as pessoas não são tão boazinhas como aparentam. Pega uma pessoa maldosa que te lê muito fácil, não é uma boa... Não é legal. O bacana é que, com o tempo, a gente aprende a identificar os olhares, né? Então, tem hora que a gente se faz de bobo um pouquinho e deixa, mas vamos em frente. É assim que eu sou e vamos lá. Tá de parabéns, Vilvão. E você, Fabi? O que você tem a responder aí para a Ana? Eu acho que eu já falei tudo ali do network, né? Mas, enfim, eu nasci aí com pais e mães comerciantes que sempre trabalharam muito com isso, de falar com as pessoas, né? O comércio, ele ensina muito a gente. Desde adolescente, eu trabalhei aos 12 anos aí com meu pai no comércio e, enfim, com o meu irmão. Faz pouco tempo, então, né? Faz pouco tempo isso. Pouco, pouco tempo. Não vamos entrar no detalhe, por favor, né? Mas faz pouco tempo. Não seja deselegante. Começou a jovem aprendiza, Fabi. Eu já nasci aí uns 12 anos no meio da marapunda do comércio, de lidar com as pessoas e saber como, né? No meio de uma confusão, resolver sem a pessoa ficar desconfiada, aquela coisa assim. Fábio, gente, ela é ótima. Ela dá cada cortada na pessoa e ela sai assim, já sai dançando, rindo, a pessoa fica desconcertada. Ela não sabe o que faz. É aquele aprendizado paterno que a gente leva para a vida, né? E segue, vai estudando administração, vai estudando as coisas e vai aprimorando com o desenvolver da vida. Já venho desde, nossa, 15 anos já lidando com mulheres, network, já trabalhei muito com vendas também. Então, o coração sempre pulsou por movimento, enfim. E, assim, vai seguindo agora com o propósito disso que eu aprendi da cidade, de Balneário Turmburu também, ter me abraçado quando jovem vim para cá estudar, né? Me abraçou e me recebeu muito bem. Conheci muitas pessoas maravilhosas. Agora é a forma de retribuir, né? Fazendo essas pessoas também se conhecendo, engajando o seu trabalho. Você também é casada e foi aí que você constituiu família, é aí que você conheceu. Sim, na época que eu estava estudando, aham. Que maravilha. Vamos falar um pouquinho de conta nuvem, Vista, e aí a gente já volta com elas. Bora. Pessoal, você que está assistindo a gente agora, tem o QR Code aí na tela, por favor. Tirem aí o print da tela, bate aí o QR Code, vocês vão cair na página do YouTube, onde vão encontrar um monte de conteúdo bacana sobre as ferramentas do Google, do Google Workspace. Então, transforma aí a sua rotina do Google Workspace com a Conecta Nuvem. Ali você vai receber dicas gratuitas, tem treinamentos práticos, eles têm suportes especializados para empresas e dicas para quem está estudando, para quem quer aprimorar o conhecimento com a nuvem, tá? São parceiros do Google Cloud com mais de 10 anos de experiência, possuem as melhores materiais, as melhores ferramentas. O Vicente costuma falar aqui, não importa se você é um MEI, um cara sozinho, você vai conseguir trabalhar na nuvem. É o sonho de ter um arroba, alguma coisa, né? O seu sitezinho, até você ter ferramentas que funcionam o seu negócio. Esses caras vão poder te ajudar aí com tudo que é relacionado à nuvem, usando as plataformas do Google. Deixa eu mostrar aqui o canal, para você que só está ouvindo a gente. Você pode estar acessando ali, arroba Conecta Nuvem, vocês vão cair aqui nesse canal do YouTube. Aqui são mais de 30 mil seguidores que os caras já têm, bastante conteúdo bacana. E como o Vicente gosta sempre de lembrar, já estão trazendo também coisas de inteligência artificial para você aí performar melhor no trabalho, trabalhar com planilhas, trabalhar com apresentações de uma maneira mais otimizada, mais rápida, com mais, com economia, né? Principalmente de tempo. É isso, seu Vicente? É isso. E só lembrando que são os maiores do Brasil, né? Então, se vocês querem algum conhecimento de Google Workspace, chama Conecta Nuvem. E aí E aí